Eu só tive dois mestres na vida, o mestre é baiano, está aqui, por favor, mestre, parece que é o professor. Foi o primeiro espaço de capoeira que eu entrenei na minha vida, e foi o primeiro mestre que eu tive a oportunidade de aprender, e que leva esse aprendizado para a minha vida, foi o meu primeiro mestre. Eu só tive dois trabalhos de espaço de capoeira. Mas eu, quando criança, eu na beira da praia, eu morava na rua Santa Cruz, na beira da praia, com os amigos da família nossa que ficavam grupando, com capoeira na praia lá, e eu achava tudo bonito e tal, eu nunca tinha ido aí, Marcos Pequeno, Marcos Carioca, lá do Rio de Janeiro, foi a primeira pessoa que eu pude ver esse capoeiro, que me ensinou, que é amigo da minha família. Então, queria que vocês vissem ele, né, meu primeiro mestre, de verdade, e a pessoa que nunca tinha visto capoeira na minha vida, assim, quando eu vi pela primeira vez. E fazia muitos anos que eu não via, aí eu coloquei o texto esses dias, falei, pô, eu aprendi na primeira vez com um rapaz chamado Marcos Pequeno e tal, e ele viu, e tal, o grande Uatuba, e veio aqui só para dar um abraço na gente, né, assim. Então, pô, a satisfação do mundo sempre é uma pessoa que você nunca puxa a vida, que não era mestre, não era professor, não é nada, mas foi a do Rio de Janeiro, que achava o capoeira lá no Rio de Janeiro, quando ele veio para Caraguá, ele começou a brincar na praia, e eu vi aquilo, eu li lá com ele, menino, tinha uns quatro, cinco anos mais, mais ou menos, cinco, seis anos de idade, aí vi lá o negócio, achei ele menino, depois ficava na cidade com os outros meninos, até um dia que o professor alemão, hoje professor alemão, me levou lá no mestre da Bahia. Então, queria que vocês dessem uma salva de praia, uma pessoa que me apresenta. Abençoai, Senhor Ogum, abençoai, Senhor Ogum, teu filho, todos os dias da vida dele, meu pai, abençoai, Senhor Ogum, a todos os filhos que aqui estão, abençoai, Senhor Ogum, a todos os filhos que colocaram o pé aqui dentro, que o Senhor, meu pai, com a vossa espada, as fortes de todos os males, com o vosso escudo nos defendo, com o vosso manto sagrado, os amparo, abençoando, Senhor Ogum, a este espaço, e a todos os filhos que aqui entrarem, em teu nome, Senhor Ogum, em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai do Xalá, do Mestre Jesus, Deus, eu consagro, eu abençoo esse espaço, e que assim seja, amém. Salve o nosso Pai com uma salvação pra ele. O que é ser um mestre de capoeira? Será que essa palavra é fácil pra responder? É fácil, Patrícia? Ela queria que eu falasse o que é um mestre de capoeira. Essa palavra é difícil de responder, o mestre de capoeira. Não é um bolo, não é um pão no padarinho que vai lá e assa e diz, tá pronto, tá bom aqui. É assim, né? Porque a capoeira é o horário de gado, ó. Se você tem um mestre, você vai saber o que é ser mestre e vai chegar a ser mestre. Se você não tem um mestre, você vai ficar cabeça branca, jogando capoeira também, no meio dos amigos de capoeira, mas não vai saber capoeira. Não vai saber o que é ser o mestre de capoeira. É difícil, né? Então, o mestre, muita coisa ele não pode fazer. Então, eu pergunto, por que você não vai estar no lugar? Não vou. Por que você não vai ali com nós? Não vou. Por quê? Eu sei o meu lugar. Eu sei a responsabilidade que eu carrego. Eu sou o compromisso que eu tenho aqui na Terra. Os meus alunos, os meus amigos. Hoje, ele está falando do meu equipe. Se eu não fosse uma pessoa que representasse aqui na capoeira, sabe quem estava falando de mim? Não tinha culpa. Eu sou uma pessoa bom, mas do lado que você chamar a atenção, eu sou ruim de alguém. Eu pego e não pego também do pai. Porque o pai que deixa o filho fazer o que quer e depois a polícia pega e bate, esse pai não teve compromisso com o filho dele. eu crio uma filha sozinho. Sou pai e sou mãe. Vem aqui, filho. Eu sou pai e sou mãe. Só que eu falo o assunto. E ele é sozinho. A escola falou assim, traz, você só fala do seu pai, traz ele aqui. Aí, teve um convívio, eu falei, ah, eu sou da minha filha. Você vai no parquinho, lá fechado, lá em coração de coelho. Ela só fala do senhor, só fala do senhor, o senhor é o deus para ela, não sei o quê. Eu tenho que tratar ela bem, para ela crescer e cuidar de mim depois que eu estou cuidando dela agora. Ah, tá certo. Eu só continuo assim, viu? Beleza, vou continuar. Se você gosta do seu pai, eu amo ele. Se der sua mãe, eu gosto. Ela gosta mais de mim, eu digo para ela. Ela é uma pessoa muito bonita. Ela é pessoa boa também. Não queixa dela de nada. Não deu trabalho para mim de nada. Uma pessoa boa. Então, tem que ser assim. Então, um mestre capoeira é difícil falar e dizer. Porque ali tem uma pessoa ali, ó. que é bombeiro também. É mestre capoeira também. Ele está até a informação comigo sobre capoeira. Ele e o aluno dele ali. E eu estava esclarecendo, tenho certeza que vocês gostaram do pouquinho de coisa que eu estou fazendo sobre a capoeira. Então, o mestre capoeira, ele não pode mentir para tudo isso. Não pode mentir. Olha quantos dias que eu estou contando mentira aqui para todo mundo aqui. Como você viu isso? E aí, a semana eu estava no Rio. Eu, o Girol da Capicha. Eu estava lá no Rio. E aí, eu vou mentir para todo mundo no Rio de Janeiro. Aí, a mãe, eu digo. Eu estou na Finlândia. Eu tenho um grupo lá também. Estou no Japão. Mentir para todo mundo. Não pode, gente. Então, tem que falar a verdade. Se não sabe, eu não digo. Porque a capoeira é oralidade. Tem que saber o que fala, o que passa. Quando o mestre capoeira faz, pode escrever. Porque não vai sentir decepção na vida. É isso que vem a ser o mestre capoeira. Por isso que eu sou uma pessoa assim. Gostei da recepção do mestre Cedinho, porque ele recebeu todo mundo. Sem distensão, sem raça, sem cor, sem nada. Casa minha, humildezinha. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Não tratar ninguém com diferença. Tratar todo mundo com igualdade. Esquece da diferença da pessoa. O problema não foi nós que criemos. Isso aí foi a natureza que deixou nós assim. Então, nós não podemos aqui ficar fazendo crítica de quem quer que seja e quem quer que seja. Não. Nós temos que tratar todo mundo com irmãos. Um ser humano, a primeira coisa é um ser humano. E eu fico triste hoje de saber que o Brasil nosso não está assim. Você chega num lugar, você é maltratado, você olha com os olhos de fermento, parece que você é outra coisa. Só que no coração dessa pessoa não tem nada. É muito pobre de tudo, né? Então, é isso que tem que pensar. A filosofia do nosso amigo ali, que passou aqui para todo mundo. Então, tem que pensar, se tivesse, ele é um que zela do terreiro, se tivesse um zelador também evangélico, Eu podia falar que a história dele não ia criticar nada. Porque cada um segue a vida que quer. Nós estamos livres, desimpedidos. A coisa que eu fico mais triste é ficar com pó nele, com coisa. Eu sou um mestre de capoeira, com respeito. Qualquer tipo de capoeira que fizer. Agora, cada capoeirista vê a água limpa para ele beber. Vê a fonte limpa para ele beber. Cabe isso. Quebrar a cabeça, finalizar, curtir, viajar, ver. Ali que eu vi. Ali eu vi um negócio pune ali. Eu gostei daquele jogo de cena do promagrado ali, né? É assim a faculdade. Cada capoeira não olhar e a gente não pesquisar. E a gente não conversar com o mestre, não trocar ideia. A gente também não vai ser mestre. Aí vai ter dois defeitos. Quando não é mestre, já está velho, né? Vai ter dois defeitos. Velho e burro. Podia ter um só, né? Só velho. Que nem eu. Estou com 72 anos. Mas tem que ser sabedoria. Velho com sabedoria. Que aí passa a beber. Boqueca sem beber é soco. Então passa a beber para todo mundo. Todo mundo se implica de ter um mestre. E tem muita coisa aí. Porque se eu fazer perguntas. Você é mestre? Eu vou fazer uma pergunta para você. Será que responde? Não responde. Então não precisa se apavorar para ser mestre. Porque eu não vejo um mestre com diploma. Não. Diploma não. Eu vejo um mestre com sabedoria. Mestre é o saber. É isso que eu acho que é o mestre. Se ele não sabe bem, ele é mestre. Se ele não tem. Ele não tem. Ele não tem diploma. Ele não vai ensinar. Ele não vai ensinar. Ele não vai ensinar. Ele não vai ensinar. Ele não vai fazer nada. Agora, com sabedoria. Quando ele chegar. Aí tem a palavra do irmão. Ele não tem para ninguém. Eu vejo o mestre assim. Agora, eu vim aqui para o mestre Serginho. Né? Ele sempre incluía os conhecimentos dele. Às vezes eu não vou. Hoje ele vai apontar em São Paulo. O mestre Marrozinho. Que é o mestre São Menino aí. Da Patrícia. Igual muito ele, viu? Ali é gente. Que boa. E eu deixei de lá para vir aqui. Certo? Para vir lá. Na casa do Serginho. E tem uma pessoa do Serginho aqui. Que eu tenho que falar de bem todo mundo. E... Ele é que está fazendo essa reunião mais forte. E... Se ele está indo lá. Não tem uma roda que ele não vai dar. Ele pode dizer que é uma roda que ele não vai dar. Ele pode dizer que é uma roda que ele não vai dar. Que bom. Que bom. Parabéns para você mesmo. Obrigado. Então, ele é um menino novo. Né? Mas ele é respeitador. Tem a consciência de apoiar. Sozinho. Pediu licença. Ele entrou. Mas chegar naquele barraco ali. É duro, né? E chegar ali tem uma referência ali. Um profeta todo assustado. Mas quando ele me conhece e eu. Conversa comigo. Ele vê que não é nada disso. Que nem diz um mestre por aí. Eu sou uma pessoa boa. Eu não sou uma pessoa ruim. A turma diz. Eu sou ruim. Mas não sou aquilo. Só que o cara é ruim mesmo. Vai querer ser bom. Vai no meio do fogo. Então, tem que ser bom nas horas que é bom. E tem que ser ruim na hora que é ruim. Mas não matratar as pessoas. Ensinar as pessoas para a pessoa subir. Se eu não chego onde eu cheguei, também quero que os outros cheguem também. Agora, matratar os outros, estou fora. Aí não é papel de mestre. Mestre, ele é que nem um pai com filho. Ele tem que educar o filho. Eu peguei minha filha aqui e coloquei aqui e cruzei. Mestre é isso. Mestre não é para bater nos alunos. Não é para humilhar outros mestres. Não é para humilhar ninguém. Se ele fez uma pergunta para mim, eu tenho que responder para ele certinho. Não interessa se eu... Eu tenho que sentir o prazer de perguntar a pergunta para mim. E eu tenho que sentir o prazer de responder para ele. É assim. Se aquela senhora está sentada ali e ela dizia. Eu quero jogar a capoeira com você. Ela tem que jogar a capoeira comigo. Se ela vai agachar, o problema é dela. Se ela não vai agachar, o problema é dela. Eu vou jogar a capoeira com ela. Eu tenho que sentir o prazer e dar prazer para ela. Se não, eu não sou mestre capoeira. Só eu sou bater 12 horas. Então, o que diabo de capoeira que é essa? Você entendeu como é que é o negócio? Capoeira é assim. Não precisa ser jogador, não. Quem não joga não. Não tem problema nenhum. Mestre capoeira é para ele... A pessoa sentir satisfeita com ele. É assim. Certo? E aí, com o tempo, a pessoa vai mais ou menos entendendo um pouquinho da capoeira. Aí vai entendendo o que é capoeira, o que é ser capoeira. Muitas vezes eu cheguei no lugar. Cheguei no lugar do Rio. E eu tinha falado ontem. Eu disse, olha gente. Eu queria saber como é que você recebe um mestre capoeira. Aí ele falou assim. Meu mestre falou isso. Falou aqui. Eu vou falar aqui para não entender o que acontece. E quando eu cheguei lá, eu vi a pessoa. Cheguei lá. Chegou eu. Eu digo, ó. Lagartinho, trema. O pessoal fez o que era para ter tudo. Vocês aprendeu? Aprendeu, meu? É, mestre. Estou aprendendo. Que coisa mais bonita que eu corri aqui. Aí eu vi, caramba. Meu mestre sempre falava isso aí. Eu achei muito lindo. O que eles fizeram lá. Quando a gente chegou, né. Que um é aluno do meu mestre. Chama... É... É o Góis. O Góis não. É o Zeca que vira. O Zeca está no Rio. E o Zeca veio no evento que nós saímos. Invento grande. Na ilha... Na ilha... Morena, né. Ali. E tal. E aí ele conheceu... Ele solteiro. Conheceu uma moça lá no Rio. Um de formiga. E já foi embora para lá. Igual o... O Lampião. Onde passou de uma ilha bonita. Já foi no barquinho. E assim mais ou menos. Aí foi para lá. E está morando lá no Rio. E ele é muito bom de Virimbau. Está dando mal para o pessoal do Rio de Virimbau. E a gente está sempre junto. Ele vai vir agora também. Para os 15 dias ali. Não sei. Para ficar junto. Para reforçando. Porque eu também precisei aprender. Eu estou conversando aí. Se Deus quiser um dia eu fico bom. Agora... Vamos bater palma ao mestre Tejinho. Aplausos. 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 A gente correu com ele para o hospital, aquele dia lá foi uma das coisas que eu tenho de recordação na minha vida, de eu poder ter sido útil, no momento em que para mim era um pai que estava ali do meu lado. Eu já tinha perdido muito, falei, meu Deus, né cara, aquele dia naquela correria, a gente, né, se lembra bem disso, mas eu treinou no hospital lá, os caras diziam, eu falei, não, mas pelo amor de Deus, eu fui lá, tinha um primo lá que era médico, lá correntei dele, falei, ó, irmão, você tem que atender agora, não pode ser depois. Não, mas eu falo, pelo amor de Deus, vamos lá, cara, aí entramos com o mestre, o mestre pode ser atendido na vesícula, né, algo que a gente não sabe, o homem estava lá forte, do lado da gente, com uma tora, sempre foi, né, de repente, pô, meu Deus do céu, a gente fica com aquela coisa, a gente já tem esse medo de perna, já fica apavorado, porque era a minha família ali naquele momento, e as pessoas que não ouvem, então, é, nessa gratidão mesmo, a gente ofereceu na casa, porque, às vezes, a pessoa está olhando para a gente, não sabe o que passou para a gente chegar, tem muita cabeçada ainda, né, pra fora, depois que eu saio da academia de mestre agora, né, muita cabeçada, de verdade, eu usei muita cabeçada, né, não é cabeçada, mas, sempre lá, fica aquela, a base, né, se você tem um alicerce forte, você tem condições de se sustentar, se você tem um alicerce forte, se você tem um alicerce forte, se você tem um alicerce forte, você tem que usar a sua palavra, não contra você, então, eu usei todos os aprendizados que eu pude, para poder trazer para essas pessoas maravilhosas que hoje formam a nossa família do Iguaia, essa escola de educatura que eu, tanto orgulho de estar junto, de estar à frente ali naquele momento, mas, eu tenho muito orgulho, porque, quando nós fomos, é, trabalhar o espaço aqui, eu comentei, a gente tem que fazer algo que vai nos levar, não para o futuro somente, mas, também, para essa história do passado que nós temos, então, o meu maior orgulho hoje, é ter meu primeiro mestre de Capoeira, que me morreu, o meu maior orgulho hoje, é ter o menino do meu lado, que me viu nascer, o meu maior orgulho, eu tenho de novo para mim, que é um irmão, foi, realmente, uma pessoa que, que fez de tudo o meu poder, não, você vai, você vai conseguir, vai lá que você vai conseguir, então, hoje, eu tenho orgulho, e eu orgulho de estar do lado de vocês todos, que estão aqui, dos meus, né, dos meus que eu falo, que são meus filhos, né, da minha filha, dos meus dois filhos que não podem estar aqui, que estão lá na sala do sul, na casa da mãe deles, mas que, também, tenho muito orgulho deles todos, porque, se não fosse por eles, eu também estaria aqui, da minha esposa, da família da minha esposa, e, é para vocês que a gente oferece isso, tá, não só para os meninos do nosso, mas, para a comunidade da Capoeira, o Gritoral Norte ter mais um espaço, também, para poder dividir com todos vocês, com o pessoal de Mbatuba, com o pessoal de Ilha Bela, com o pessoal de São Sebastião, com o pessoal de Paraty, que está chegando aqui daqui a pouco, também, com o pessoal de todo lado, esse livro, olha, o nosso aqui, que é maravilhoso, e essa é a humanidade que a Capoeira nos traz, é algo poderoso, é dentro disso que eu acho que a gente tem que trabalhar mesmo, então, esse espaço está sempre aberto para todos vocês, sempre, sempre estará junto, para você, que é a Bahia, o Mestre Nundinho, para todo mundo, o Mestre Noel, que não pôde estar aqui, mas, né, que já avisou para a gente com antecedência, para as pessoas que eu me conhecia, que é um prazer imenso, pessoas de fora, que vem, o Fernando, o pessoal do Corpo Albaté, Bethânia, de vocês, já vindo, né, Bethânia, feliz em ver, viu? Fico, é, Fico, você está aí na história, estando aí também, viu? Pensa que eu não vim você aí, não, está todo mundo aí. Então, para nós, é um orgulho receber vocês aqui, é um orgulho, o orgulho mesmo dos maiores é poder dividir com vocês um sonho de 35 anos. 35 anos eu sonhava em ter um dia, um espacinho para poder gerar essa resistência nossa, esse poder da cultura brasileira, principalmente para dentro da vida das pessoas. e sem medo, sem vergonha, sem nada, porque antigamente era vergonhoso alguém dizer, ah, você, é, trabalha com capoeira, né, parecia que era algo até, né, é, falava, não, graças a Deus, eu fui por esse lado aí, podia ter ido por outro, fui por aí, né, por aí que eu sou assim. Por aí que eu espero levar a minha vida, espero que a minha filha siga, espero que todos vocês aproveitem disso, que nós tenhamos uma ótima tarde, eu vou pedir para as pessoas deixarem os mais, né, não os mais velhos, que eles vão ficar chateados, as pessoas que precisam mais de vocês, de ficar soltados, os demais na feira, se ficarem na formação de roda, que nós já vamos iniciar, eu vou pedir permissão aos mestres, para poder mostrar um pouquinho do trabalho da gente, pedir permissão do pai, para a gente poder mostrar um pouquinho do trabalho da gente, a gente tem algumas músicas nossas, tem um trabalho nosso que já tem, a gente desenvolve já há algum tempo, então eu queria mostrar para vocês, oferecer para vocês um pouquinho do nosso trabalho, e apresentar para vocês, para quem me conhece, um pedacinho da nossa família, no escolar do Capelo Urbano e Guilherme. Então, começar com os formados, com os professores Betos, com os professores Betos, com o professor Rodrigo, com o professor Rodrigo, com o professor Rodrigo, e com o professor Rodrigo, com o professor Rodrigo. Obrigado. 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 Obrigado.